Fogueiras e fogos de artifício fazem parte da tradição junina do Nordeste, mas eles representam um risco iminente nesse período, já que fazem aumentar os números de queimados atendidos em unidades hospitalares. Diretor do Núcleo de Segurança do Município e Bombeiro Civil, David Alves, alerta para os riscos. O risco com fogos e com fogueiras é considerado alto, principalmente nesse período junino. O que a gente indica é que os pais cuidem de suas crianças para não soltarem fogos. Nós temos o TRAC, o TRAC de sala, que é um dos fogos mais indicados para a criança. Na questão do TRAC de sala, não existe um risco iminente. Mesmo assim, tem que se tomar cuidado ao dar fogos de artifício às crianças. Segundo números do Hospital da Restauração, referência no tratamento de queimados em Pernambuco, o ano de 2018 registrou um aumento de 37% dos atendimentos durante os meses de junho e julho do ano passado, com relação ao ano de 2017. Em caso de acidentes, uma série de medidas deve ser levada em consideração. Em caso de acidente com fogueira, com queimaduras, a colocação de água corrente é abundante, muita água corrente no local, não colocar pasta, não colocar nada em cima dessa queimadura. E em caso de fogos, que pode acontecer de laceração, amputação de membros, cortes, é pegar essa vítima e automaticamente conduzir ela a um atendimento hospitalar de urgência, o mais rápido possível. Legenda por Sônia Ruberti